Sejam bem-vindos a mais uma campanha aqui no canal do Zane, dessa vez com o Gorok e o Senhor de Itza, o lagarto albino, ou o sauro albino. Então a gente tem aqui os atributos da facção, né? Ataque corpo a corpo mais 5 contra a causa e norsca, o que acho que vai demorar um pouco para ser utilizado isso aqui, já que essas facções estão bem longe da gente. Armadura mais 20 para unidades de crocs e gores para todos os exércitos. Bola de vestida mais 10 para unidades de crocs e gores para todos os exércitos. Para o Senhor temos uma atenção reduzida de 30% para novas unidades de crocs e gores, guardas do templo e gélido, o que é muito bom. Força da arma mais 15% para todas as unidades a lutar contra a causa e norsca, o que também é muito bom, mas demora para a gente conseguir lutar contra eles. Aqui não aparecem as unidades iniciais que a gente tem, porque como é facção pequena sempre está meio bugada essa parte aqui, mas a gente começa com algumas unidades. Aqui temos a teia geomântica dos homens lagartos, que você já viu na minha campanha do Mas da Mundo, se não viram eu explico melhor quando a gente vai entrar na campanha. As gentes abençoadas, que eu também vou explicar durante a campanha, e aqui temos as bestas úteis para qualquer tipo de tarefa que os homens lagartos possuem. Então, vamos iniciar a campanha. Em meio à escuridão e ao horror de um mundo se fragmentando, nós os exércitos dos verdadeiros criadores, que somos os mais antigos, desde o início dos tempos, marcharemos mais uma vez. Vamos fazer tudo o que é caos e desordem, pois o nosso caminho é o verdadeiro caminho, e ninguém deve nos desafiar. Tradução de antigas placas atribuídas ao venerável Sr. Croak. Ok, antes da gente começar, a campanha aparece aqui na nossa tela, a janela de configuração de mods. Então, aqui aparecem alguns mods que... Começamos bem já com o barulho, né? Aparecem alguns mods que temos instalados aqui na coletânea, né? Começando aqui pelo Unlocker, que é o mais importante, que tem mais coisas para configurar. Caso você queira ver todas as opções do mod, você tem que diminuir a escala de UI nas configurações do jogo. Aí você consegue enxergar aqui com uma barrinha para descer aqui as opções. Mas o que me interessa está aqui. Eu vou deixar a cara com oito picos com o Quick, porque eu nunca vi ele pegar. Vou deixar aqui aparecer os novos reis britânianos. O restante aqui já está no modo agradável, que é para aparecer essa facção de homens lagartas aqui em Albion. A invasão do caos baseada em província. Então, vamos finalizar aqui. Tem mais aqui, acho que são os portões do caos. Eu quero que as ruínas de Norsk também façam nas seis versos do caos. Mas uma esfera para mim não faz tanto sentido. Então, lembrando que a coletânea de mods vai se encontrar na descrição de cada vídeo, sempre. Então, vamos lá. A gente começa aqui com o Gorok. O exército dele, temos aqui uns Croxigores. Três Sauros de escudos aqui, um deles com lança. Uns montadores de sangue frios. Dois bandas de calâmicas agaias. A questão de guerra, a gente já está em guerra com o clã Pestlings desde o começo. Que é uma facção grande que tem por aqui, então a gente tem que tomar cuidado. E temos bastantes caves aqui à nossa volta. Tanto que já temos três clãs à vista aqui. Tira no Pestlings que a gente já... Já está em guerra, né? O Pestlings só tem uma cidade. E não é Aksitolio aqui. Então, vamos vir para cá primeiro. Primeira coisa que eu quero fazer aqui... O jogo está dando umas travadas aí, porque acabou de carregar, né? Vou melhorar a cidade aqui. Vamos construir aqui o... O ouro. Eu vou pegar aqui mais umas fantarias. Por enquanto. Pode ser... Deixa eu ver... Acho que é mais essa daqui, que é a mais importante agora. Vou pegar duas dessas. Beleza. Aí a gente se prepara para atacar Aksitolio aqui. Com certeza tem a Skavings aqui, né? A gente vai macia aqui, eu já olhei, né? Deixa eu só clicar aqui nas habilidades ali para destravar já. Ok. Lembrando que a gente vai cumprir a história da facção a cada passagem de turno no começo da campanha, até que a história da facção acabe. Depois a gente vai cumprir a história do senhor. Então, fique ligado. Mas eu ainda vou fazer o vídeo da história separada das facções que eu estou prometendo. Então, vamos lá. Antes dos elfos, antes dos anões, antes dos homens, os antigos chegaram a este mundo. Então veio o caos e o grande plano dos antigos foi desfeito. Nós somos os últimos de seus servos e somente por nossas mãos o grande plano será restaurado. Com a derrota total das raças mais jovens usurpadoras. Inscrição sobre a pedra limite oriental da cidade-templo de Rexuatal. Os homens lagartos, reconhecidos como os frios ou os filhos dos deuses, são uma raça antiga e selvagem de répteis de sangue frio, que foram ao mesmo tempo a primeira e a mais antiga civilização dentro do mundo do Warhammer. Muito antes da ascensão dos homens, elfos ou anões, o império dos homens lagartos era supremo, exaterrestre, enigmático e sem misericórdia. Os homens lagartos estavam lá quando tudo começou e estarão lá quando o mundo tiver seu último suspiro, nunca se cansando nem cedendo até que a ordem seja finalmente restaurada a este mundo indiferente e caótico. É assim que eles foram feitos, pois eles são os antigos servos dos antigos, os verdadeiros protetores deste mundo. Uma vez em uma era longa e esquecidos, os homens lagartos governaram sobretudo, dominando este mundo antigo durante uma era de monstros primitivos. Embora seu reino esteja agora parcialmente em ruínas e coberto, eles procuram mais uma vez... Eles procuram mais uma vez se levantar e recuperar o que perderam muitos milênios atrás. Então a gente já vai vir aqui para a cidade de Aksitolil, Skavens, como o esperado. Então vamos declarar a guerra, porque a gente precisa expandir. Aqui a gente está usando bastante mods interessantes, um deles aqui é que adiciona guarnição com as posições aqui de militar, então a nossa guarnição de hits aqui é super tranquila, a gente não precisa se preocupar tanto em alguém lá atacar ela. Bom, a primeira batalha a gente vai lutar com certeza, então vamos lá pegar o Ulsses. Ok, ainda não temos magias, então vamos colocar aqui um Gorok na frente, as fantarias aqui com o escudo mais do lado dele, vocês aqui, vocês aqui, a galera de Azagaya pode ficar aqui na lateral, o Gorok seguros fiquem aqui desse lado e os meus montadores de GL2 podem ficar aqui. Não sei de onde eles vão vir, mas temos que ficar preparados em qualquer situação. Bom, já temos aqui uns corredores noturnos que a gente pode pegar aqui, mas eu não vou de cara neles não. O Gorok pode tentar pegar aqui o senhor dele, a gente vai dar uma olhada no Gorok, tá gente? mas por enquanto vamos focar aqui em matá-los. Eu não quero ir de frente porque os corredores noturnos eles correm quando você se aproxima, né? Então, se possível, eu queria flanquear ela. Não sei que eles deram a volta no lugar inteiro aqui, né? Vamos mandar aqui uma galera aqui. Aqui tá todo mundo aqui agora. Temos aqui o Gorok. Nosso lagarto é gigante. Pelo que falaram pra mim da história dele, parece que ele é um mix de... Crocs e Gor com Saurio. Por isso que ele é gigante, assim. Comparado aos outros Sauros, ele tem um tamanho absurdo. Tá, a gente conseguiu pegar aí os corredores noturnos, mas eu não posso deixar eles ali por muito tempo, porque tem muita fantaria brigando ali. Então, vamos recuar de novo, a gente dá auto-investido depois. O começo do Jitsa é bem complicado, porque é muito... muita unidade pra você atacar, né? Vamos mandar eles perseguirem, né? As unidades que estão correndo aqui. Mais útil. Pode seguir pra outro grupo. Pode deixar que o Gorok ele mata aí. Até que ele dá uma cura nele aqui, já que ele tá brigando com o senhor, né? Temos aqui os Crocs e Gor, que a gente começa com esse também. Temos muitas unidades novas pros homens lagartos também aqui nessa coletânea que eu tô usando. Então, a gente vai ter uns exércitos bem interessantes aí. O tempo que me incomodava muito com os homens lagartos era a falta de variação de unidades, né? Então, eu tinha que montar sempre o mesmo exército. Eu era só guarda do templo e o dinossauro. Agora não, temos mais opções. Então, vocês saem daí. Não sei por que vocês estão brigando com a infantaria. Deixa essa galera aí brigando. Assim que o senhor deles correr, acredito que a batalha acaba. Porque a moral dos skis não é muito boa, né? Como vocês já sabem. Vamos dar um escalanguinho aqui. O problema é só alcançar esses corredores noturnos mesmo. Embora a minha velocidade seja 66, o bicho é quem tem dor de projeto de veneno. Então, eles tiram a minha velocidade. Isso é muito chato. O senhor deles correu. Beleza, agora que esse Goroque alcançou um dos grupos deles. Espero que eles não consigam fugir. Segura de novo aí, Goroque. Tão pouco a munição deles vai acabar. Eles vão ser obrigada a vir pra cima da gente. Esse aqui também tem dano de veneno. Vem pegar essa galera aqui. Vamos ver se a gente consegue cercar eles. Aparentemente não, né? Vocês vêm pegar essas atalhadas aqui. Era o que eu falei pra vocês na minha campanha de bastone, né? Se você começar uma campanha com facções pequenas, é sempre uma dificuldade maior. Então, a primeira batalha aqui que já teria acabado se fosse qualquer outro senhor grande, aqui já tá demorando um pouquinho mais. Vocês não conseguem brigar com essa galera aí, velho. Essa volta daí, acabou a munição deles. Então, deixa que... Os Jered os cuidem. Vocês podem continuar brigando. Os Jered saem de controle. Correu ali. Já apareceu a caveira aí. Então, vem onde dá pra perseguir esse cara aqui. Correu ali. Ah, velho. Não quero perder meus calangos, mano. Tá, acho que agora você não vai querer correr. É. Tá, não perdi meus calangos. Excelente. Esses bichos de veneno é chato, velho. Torre incontestável. Ok. Vamos aqui ocupar. A lâmina piranha. Essa arma possui minérios de dentinhos afiados que anseiam por comida. Olha só. Mais conveniente que nós aqui é uma eslagárquica possível. Vamos começar pegando para a trilha em marcha, que vocês sabem que eu sempre começo com isso. Bom, aqui a gente tem uma construção de escalangos já. Vocês podem ver que tem muito calango diferente aqui pra gente recrutar, né? Só que pedem muita construção aqui. Principalmente o altar aqui da sacrificial de Sotec. Essa comunidade dos armeiros aqui. Temos também uns heróis novos aqui de calango. No caso, esse aqui já tinha, o chefe, né? Temos esse assassino aqui. Enfim, eu posso abrir a janela de construção aí e vocês conseguem ver tudo, né? Então, temos aqui também variações pra guarda do templo. De armas, né? Cada uma com outra coisa. Só a guarda do templo original aqui que é inabalável. As outras não. Porque o mod que eu coloco pra elas serem mais fiéis à história só funciona... Pra as unidades que não são de mods, né? Aqui não temos nenhum dinossauro novo. Só mais camaleões por aqui. Mais alguns heróis aqui de baixo. Temos esse marco aqui, o altar dos camaleões também, que a gente pode colocar. Até que adicionar uma guardição bem interessante. Temos um novo terradonte aqui também. Bom, pra começar, eu vou pegar esses camaleões aqui de lança. Que eles, comparado com esse outro aqui, eles são bons. E até tem uma habilidade ali interessante de parede de escudo. Que aumenta a resistência de vestida, defesa corpo a corpo e defesa contra vestido de unidades grandes. Então é bem interessante. Caso a gente esbaia algum monstro de rato aí. Fora que a mais fantaria pra gente é baratinha também. Tá, aqui a gente vai ganhar dois bandos de calangra na guardação. Excelente. Dá pra começar muito bem. Agora é pegar aqui Subatum. E depois Oxio e pegar essa província aqui inteira também. Que ali vai ter um porto já. Muito importante pra gente começar a ganhar dinheiro. Então, vamos passar o turno. Enquanto a tarefa em mãos permanece quase impossível, o Império dos Homens Lagartos continua lutando. Desencadeando sua selvageria de sangue frio sobre qualquer um que possa ficar no caminho de sua sagrada missão. Das exuberantes selvas que chegam sob os tótenes de ouro, os Homens Lagartos marcham para a guerra. O chão tremendo pela aproximação de seus grandes e poderosos exércitos reptilianos. Eles vão para a batalha por motivos indecifráveis para os outros. Um plano antigo conhecido apenas por eles mesmos. Ninguém pode entender seus motivos sem seu impulso incessante. Pois ninguém entende verdadeiramente que eles são os legítimos herdeiros do mundo. E que é seu dever sagrado. Ainda que inescrutável restaurar a ordem em todo o planeta. Se isso significa a erradicação total das raças novatas, fora do grande plano, então o Império dos Homens Lagartos deve decretar esse genocídio mundial mais uma vez. Esse é um resumão aí da facção, para quem não ouviu falar assim como eu, que não lia a história deles nenhuma vez ainda. Estou lendo pela primeira vez junto com vocês. E agora vamos para a história. A sabedoria e a ignorância. E no meio estão os portais da eternidade, pelo qual os antigos há muito tempo passaram. Isso é uma transcrição arquivística das palavras do Sr. Chuatep. Tá acabando o turno. Já continuo. Ok, já pegamos aqui mais calangos. Vamos descer aqui. Vamos para recrutar mais uns aqui. Vamos pegar mais um desse. Mais um de projéteis. Acho que mais um sauro ia ser interessante, né? Talvez mais um sauro de lança. Vamos pegar mais um sauro de lança, vai. O dinheiro vai aumentar já já aqui com o nosso ouro também. E já vamos ganhar mais dois lotes de construção aqui. Para gastar. Mas se eu tirar ele, talvez tenha dinheiro para conseguir alguma coisa. Mas quanto mais unidade, melhor aqui no começo. Se eu puder bancar. Então a teia geomântica, eu falei para vocês que eu ia explicar. Então temos aqui a teia geomântica. A força da teia geomântica afeta o poder dos decretos emitidos no seu território. Um povoado precisa estar ligado a outro povoado de força igual ou superior para a teia operar na potência máxima. A cor dos anéis ao redor dos povoados indica a força atual da teia geomântica neste lugar. Um anel pulsante indica que o povoado não está operando na potência máxima. Neste caso, melhore a força da teia dos povoados próximos. Então temos aqui um povoados inimigos dos nossos lados. Que são esse vermelho que está falando aqui. Ruínas, povoados inimigos. Povoados controlados por nêutricos, que no caso é o homem da garraça aqui de cima. E depois em aliados e com as construções focadas para aumentar isso. E aqui no nosso decreto, que não vai dar para ver agora. Mas vocês estão vendo que tem umas bolinhas aqui do lado. Quanto maior a força da teia geomântica, mais forte o decreto vai ficando. Então é muito interessante você deixá-la sempre o máximo possível. Tá, vamos passar o turno de novo. Já que a gente não alcança ali embaixo ainda. Totalmente enigmático, os homens lagartos foram abandonados por seus criadores, os antigos. Para contemplar um mundo irrevocavelmente alterado. Ao longo dos milênios, os homens lagartos procuraram a orientação clara. Uma vez fornecida por seus criadores todopoderosos. Contra a ameaça crescente de um antigo inimigo. Os homens lagartos veem lentamente a constatação de que não há ganho em lamentar uma era passada. E que o tempo para decretar o grande plano está sobre eles. Das cidades-templos e antigas ruínas emergem da selva para implementar friamente sua visão sobre o mundo. O amanhecer da criação. Menos 10 mil antes de Sigmar. A menos 5.600 antes de Sigmar. A origem dos homens lagartos é um conto que remonta a uma era primitiva. Quando o mundo estava escuro e em grande parte envolto por espessos lençóis de gelo. Muito antes de o caos vir ao mundo. E um tempo antes dos elfos, anões ou homens. A terra era governada por mosques titânicos. Essas enormes criaturas lutavam pelo domínio e as regiões mais quentes. As mais próximas da faixa equatorial tornaram-se as zonas mais disputadas. Algumas dessas formas de vida eram criaturas refletidas de puro instinto. Outras eram civilizações estabelecidas que surgiam e caíam naquela era esquecida. Eu só gosto de ler até o ponto para não ficar perdido depois de onde eu estou. Eu acho que provavelmente eles ainda não construíram nada mais aqui de exército. Então eu vou vir para cá. Não quero fazer outra pausa para recrutar e não alcançar a cidade depois. Vou vir para cá. Vou fazer uma emboscada. Vamos ver se eu pego eles. Aqui em Itz agora temos dois marcos para fazer. Câmara dos Estrais e Lago Esmeralda. Vai ficar para depois isso. Ah, uma coisa nova aqui também. As cidades que vocês estão vendo com os povoados pequenos agora estão indo até o nível 4. Esse é um mod. Porque se você reparar em muitas facções, tem muitas construções que vão até o nível 4. E só por um povoado pequeno ir até o nível 3 você não pode construir lá. Então, por exemplo, aqui a infantaria vai até o nível 4. Então agora a gente pode fazer a construção da infantaria aqui se quiser. Ou, por exemplo, essa aqui. De ordem pública. Eu posso construir aqui no povoado pequeno. Então ajuda em muitas coisinhas básicas. Fora que dá mais guarnição. Então ajuda bastante todas as facções. Essa coletana eu diria que está bem balanceada para a maioria das facções. Então eu estou bem orgulhoso de ter montado ela. Vou construir ordem pública mesmo no começo aqui. Que é o que vai ajudar mais. Já que a gente vai estar em um povoado bem vasto aqui já de início. Que é difícil andar. Vamos ver se nossa emboscada vai dar certo. Daquele tempo do Crepúsculo Eterno a pouco conhecimento. Embora ainda existam ruínas enterradas. Era o Clampessian está aqui? Tá. E criaturas descendentes. Nesta era brutal surgiu uma misteriosa raça de seres divinos que cruzavam os céus em naves prateadas. Esses estranhos conhecidos como os antigos vieram além das estrelas. Onde governaram um império que se estendia não apenas pelos cosmos, mas pelo próprio tempo. Sua tecnologia foi avançada além da imaginação. Para eles, astrologia e astronomia, ciência e magia eram todos um e o mesmo. Cada mundo no império dos antigos estava ligado por um portal. Alguns eram pequenos portais permitindo que o indivíduo viajasse a distâncias inconcebíveis com apenas um único passo. Outros, muitas vezes situados no vazio gelado do espaço, eram portais tão grandes que vasos do tamanho das luas podiam passar. Em suas viagens através da extensão infinita do universo, o planeta chamou sua atenção, pois eles viram nele um potencial único e ilimitado. Os antigos decretaram que este mundo teria um lugar central em seus planos incognoscíveis. E portões estelares em ambos os polos foram criados para permitir acesso fácil a essa nova e esperançosa colônia. Antes que os projetos do seu mais novo planeta puderem ser totalmente acionados, os antigos tiveram que reformulá-lo. Os antigos tiveram que reformulá-lo para melhor atender as suas necessidades. Então temos aqui uns exércitos, mate 500 inimigos em combate e a gente vai ganhar uma gênese abençoada de guarda do templo. Isso é muito bom. Slã acorda assustados com sua versão de um pesadelo. Todavia, só uma sexta guarda da guerra. Tilanxla fazendo saber sua vontade. Quando ele for apaziguado, uma gênese sagrada virá. Ai, virá muito, meu amigo, porque eu quero muito essa gênese aí. Temos aqui o Sr. Scrook com suas monjas da praga, uma catapulta garrapeste e alguns exércitos machucados aqui da guarnição e um exército auxiliar. Nada que vai atrapalhar a gente de bater nele, né? Vamos lá. Ok, os reforços deles vão nascer lá atrás. Temos aqui uma piscininha aqui para a gente comemorar a vitória depois. Na verdade, acho que não é bom pular nessa piscina, não, porque parece meio fundo. Tá, vamos tentar aqui dar a volta por aqui. O exército que está com a catapulta que está dentro da cidade, né? Que é o do Scrook. Então, provavelmente a catapulta vai estar na parte de trás, vai ter que tentar pegar ela. Já vou mostrar para vocês os novos calangos aqui. Não muda muita coisa, mas vou mostrar mesmo assim. Vamos colocar aqui um desses caras de lança aqui de cada lado. Porque toda essa fileira aqui tem lança. E eles têm alguns roedores, então é interessante que a gente seja preparado para atacar eles. Vou deixar a formação bem aberta aqui, porque os cavens, se você ficar muito aglomerado, eles vão ter umas magias que vão te atrapalhar um pouquinho. Isso vale até para o Cerco. Tá, vem para cá. Gorok vem para cá. Lembrando que estamos jogando sem nenhum overhaul dessa vez, porque como eu estou adicionando muita unidade e não tem mod de compatibilidade para certas unidades, eu prefiro jogar sem o Steel Fate para poder usar as unidades novas. Tá, a catapulta agarra-peste está lá para trás. Vamos vir para cá primeiro. Eles aparentemente estão querendo vir para cima também. Eu vou mandar até que os croquisadores para cima. Bom, nossos calangos têm um atributo aquático, então se a gente tiver que lutar na água aqui, é até melhor. Vamos pegar aqueles outros roedores ali. Vocês podem atirar nessa galera de projéteis aqui, que é a mais chata. Então só muda que esses calangos têm lança, no lugar daquele lá que tem espadas, que é uma unidade normal que já tinha no jogo. Tá, tinha esses quegrados com lança aqui que eles vão querer correr. O Gorok está indo ali brigar com os obsoledores. Vai que você aguenta. Tá, a gente já pode correr para cá, de boa. Pegamos aqui a catapulta deles, então... O que eles tinham para ter a palha aí a gente não tem mais. Tá, o escuro que eu acho que ele causa pavor, se eu me lembro bem. Na verdade a liderança dos calangos acho que não é muito alta, né? Para eles estarem correndo tão rápido assim. Vou tentar focar aqui nesse monge da praga também, alguns projéteis. Vocês também podem me pegar aqui. Essa é uma batalha bem difícil assim, para o começo da campanha. Mas se a gente ganhar essa aqui, o escuro que vai ter tomado muito dano. Na verdade o escuro que vai morrer, né? Mas eu digo que a facção dele vai ter tomado muito dano de prejuízo. Logo, os voedores estão quase correndo, eu vou curar essa galera aqui, que está brigando aqui com o Scroke e com os monge da praga. Se a gente cuidar desse monge da praga daqui, eu vou mandar eles para ajudar lá, os crookes e vozes. Tá, aqui está bem de boa já, vamos vir para cá, preciso de vocês aqui. E agora é só a vez de lá brigar com o Scroke. Vocês, Saurio, sai daí, já apanharam bastante. Vocês, vem para cá, tinha flanquear eles ali, já que acabou a munição de vocês. Vem para cá vocês. Aqui está bem de tranquilo, porque só tem um senhor deles ali, não vai me atacaparar tanto quanto o Scroke, que tem magia. Croke, segure, vem aqui batendo os monge da praga. Estou chegando aí, Scroke. Se eu fosse você, eu dava no pé. Não adianta perseguir os corredores noturnos, senão vai alcançar eles, com esse ataque de veneno que eles têm. Na verdade não são esses que têm, né? É uma variação mais forte deles, que tem ataque de veneno. Tá, Scroke está bem ocupado aí, deixa só uma unidade aí ajudando o Gorok, se precisar. Os jogos voedores voltaram aqui, só para apanhar de novo. Cada um perseguindo um grupo aí, que ainda não apareceu caveirinha, hein? Está tudo certo. O Gorok já deve ter corrido, o Gorok não, o Scroke já deve ter corrido. Tá, aqui correu, correu. Tentar perseguir só o máximo que a gente conseguir desse grupo aqui. Que é do outro exército, né? Porque aí eu não tenho que perseguir eles depois. Duvido que a minha galera vai alcançar aqui, mas... Vai aqui. Scroke vai morrer porque ele está desde a cidade, então não precisa perseguir ele. Acelerar aqui. A linha está bem perto, eles não vão alcançar. Vou até tentar fazer um caminho aqui. É, não vai dar tempo. No máximo o senhor deles aqui, mas se eu matar o senhor deles eles vão recrutar outro. Pelo menos os monjos da praga deles já eram, né? A unidade mais forte que eles tinham. Tá bom já. Ok, então o exército do Scroke morreu. Desse aqui só fugiu umas ratalhadas mesmo, sem problema. Vamos ocupar essa aqui também e fechar a província. Pesticida. Mesmo em posse de seu cajado pavoroso que espalha doenças, Scroke está destinado a sofrer a punição suprema. Derrotou o senhor Scroke. Imune ao desgaste provocado pelo pântano. Guarda pública menos cinco para a província inimiga local. Escudo de magia. Esse escudo foi gravado com selo de proteção arcana. Já contou com diversos donos do passado. Provincia garantida. Ganhamos aqui a guarda do templo abençoado, que eu já vou pegar agora. A manutenção dela é 200. É praticamente a mesma coisa que eu gasto para manter essa galera aqui. Só que essa aqui é muito mais forte, né? Se a gente comparar os status aqui da outra que tem lança. É que essa aqui não está com vida cheia, mas eu acho que esse tem muito mais vida ainda. Mais 31 de armadura. Mais 14 de liderança. Mais 7 de ataque corpo a corpo. Mais 7 de defesa. Mais 3 de força da arma. Mais 18 de investida. Fora que eles são inabaláveis, né? Então, se você jogar um monstro em cima deles, vão estar de boa. Vamos colocar aqui a liderança, que eu quero colocar para melhorar a guarda do templo. Que eu acho que é aqui. Croc Seguros e Guarda do Templo. Porque é o que o Goroc dá bônus, né? Aí eu reduzo a manutenção de Croc Seguros e Guarda do Templo. Certinho. Eu poderia melhorar essa aqui agora. Bom, eu não tenho interesse em deixar essa construção aqui repetida, então pode tirar ela. Só que eu não sei se eu vou pegar mais Sauras agora. Então, acho que seria mais interessante melhorar o ouro. Ou, deixa eu ver o que mais posso fazer aqui. Acho que o ouro é a melhor opção mesmo. Aí, aqui para encher o exército, a gente pega... Acho que mais um desse. Mais um desse. E tá tudo certo. Decreto, a gente vai pegar aqui... Tá de pesquisa? Não. Pega esse aqui. Renda Gerada, Crescimento e Ordem Público. Aí, a gente vai atacar Oxil. Que é a cidade principal do clã Pest, né? No começo da campanha. Depois que a gente pegar ele, o clã Pest vai ser distribuído e tá tudo certo. A nossa renda ainda não tá muito alta, né? Vai diminuir mais 170. Mas vai aumentar 150 quando eu construir isso aqui. E quando a gente pegar o porto também, vai começar a melhorar a nossa situação. Eu não pretendo ser inimigo dos outros homens lagartos aqui da região. A menos que eles estejam desobedientes a se juntar em busca do grande plano. Mas, no máximo, eu transformo eles em vassalos, se eles não quisessem ser meu aliado. Vamos ver. Mas a Lústica pertence aos homens lagartos, né? Então, a gente não vai deixar eles ficarem aqui com a floresta. Se eu escolhi o corpo de paz, obviamente. Ah, uma coisa que eu esqueci de fazer aqui. Nas facções inimigas, eu quero que a câmera... Pode ser cinematográfica, os heróis eu não ligo tanto. Os heróis podem até deixar rápido. Aqui também é rápido. Rápido. Pra mim, a facção pode deixar rápido os dois também. Facções neutras, também não ligo tanto. Beleza. Antes que os projetos de seu mais novo planeta pudessem ser totalmente acionados, os antigos tiveram que reformulá-lo, para melhor atender às suas necessidades. Usando poderes além da compreensão mortal, eles mudaram a órbita do planeta em direção ao sol quente. Com o tempo, as mantas de gelo recuaram. Florestas verdejantes logo cresceram para cobrir as terras recém-reveladas. Filhos dos deuses. Os antigos queriam sermas para atender às suas necessidades. Assim foi a primeira desova dos Islã. Os maus sacerdotes começaram. Eles eram grandes vizinhos. Criaturas confiáveis de intelecto prodigioso e os únicos seres capazes de resistir ao contato direto com os antigos onipotentes e compreender seus ensinamentos. Foi o Islã quem guiou as raças inferiores, cuja criação logo se seguiria. Pois no mundo, os antigos encontraram muitas criaturas primitivas, incluindo aquelas que um dia seriam transformadas nos primeiros elfos, anões e homens. Poderosos e previdentes, os antigos poderiam moldar novas formas de vida mesmo a partir desses materiais imperfeitos. Demolição concluída. Então com o exército aqui com 19 unidades, já dá pra vir aqui e ainda tem alcance, então vamos lá. Não vai ser um cerco tão difícil, mas se eu resolver isso aqui eu vou perder muita gente, então eu prefiro lutar. A parte boa é que a guarnição deles não tem engenheiro demonologista ainda, então tem aquela magia de relâmpago que é bem forte. Ok, os reforços deles vão vir ali de trás, vamos atacar dessa parte aqui mesmo, se bem que eu vou ter que quebrar o portão né, então pode ser daqui mesmo. Vamos colocar primeiro os calangos aqui na frente, já que pra eles tomarem os projéteis. os saúrios vêm logo atrás, o goró que ele consegue subir no muro também, porque tem a escada aqui né, crocs e gores vão quebrar o portão, então fiquem aqui, vocês projéteis, esperem aqui, guarda do templo, fica aqui protegendo junto com os saúrios, que provavelmente eles vão querer invocar aqui os ratos a atacar de vocês. Tá, primeiro vamos subir aqui os calanguinhos, tá, o goró que vai subir aqui, vocês todos vêm pra cá, crocs e gores vêm pra cá. Monge da praia com incensários serão o maior problema ali na muralha, eu acho que eu vou até deixar o goró que subir primeiro, coloca aqui com essa galera, deixa subir aqui um guerreiro saúrio, pra vocês eu vou colocar mais pra perto, vai, daqui a pouco eles vão invocar os ratos aí, de qualquer forma, o que tem no portão pra impedir de eu entrar ali e arrebentar todo mundo, ratalhada com lança, ainda assim a gente tem bastante fantaria, quando o portão quebrar a gente pode entrar lá. Tá, invocaram aqui os ratalhada, vamos lá dar uma flanqueada neles já, vocês também podem vir aqui, pode subir lá, só abrir aqui vocês, acho que vão fazer o que aqui é natalhada né. Pode começar a subir aqui, bom, você vai focar em pegar essa galera, cadê eles? Eles desceram? Ah, tiraram os caras de incensário aqui, tá bom. Então vamos tentar lotar uma muralha aqui com essa galera pra atirar lá embaixo. Tá, mais um grupo de ratalhadas aqui, vamos pegar eles lá. O portão tá quase, já apareceu caveira aqui, então sai daí. Vamos trazer a guarda do templo aqui pra lutar também no portão. Eu acho esses calangos aí desse mod muito forte, até esse primeiro. Eles não são invencíveis né, mas pra uma infantaria básica eles são muito bons. Tá, não comecem atirando em coisas que vocês nem estão conseguindo enxergar. Tá, já apareceu caveira também, não sei quantas invocações de rata eles vão fazer, provavelmente 6. Os monge com incensário estão subindo de novo, vamos lá ajudar. Croc Segura já entraram aqui, começaram a fazer a festa. Lá vem a guarda do templo junto. Um senhor que tá vindo pra bater nele, mas vamos bater primeiro nas monges da praga né, mais importante. Fora que a guarda do templo tem dano perfurante também né, não é pouca coisa não. Mas umas fantarias nossas que já desceram aqui então, pode vir. Vai pegar skin escravos aqui. Vai pegar qualquer coisa que não seja senhor de guerra aqui, porque esse aqui é mais difícil de matar. Uma infantaria. É bom que o gorok brigue bastante pra ele ganhar experiência. Já matou quantos? 53, tá bom. 93 pros gorok seguros. 30 pra guarda do templo. E umas calanguinhas, 21, 22, 25, 46, 29. Tá ótimo. Tá, vocês podem se posicionar aqui. E começar a atirar em quem vocês conseguirem aí. Vocês dois façam uma linha aqui. Vocês desçam aqui. Tá matando todo mundo aí. Os monges da praga deles estão fugindo. As cavalarias podem entrar agora também. Não vai dar pra fazer a formação então só ataca aí. Tem um senhor da guerra ainda incomodando aqui. Vamos mandar o gorok pegar ele. O restante tem que descer aí, velho. Bom, a gente já tá conseguindo atirar alguns deles pelo menos. Vamos botar um senhor desse pra correr aqui. Menos uma dor de cabeça. Vem atacar esse outro senhor agora agora. Ele tá brigando com a nossa calanguinha aqui. Achei que era guarda do tempo que tava aqui. Ela avançou já. Essa instalação foi bom. Esse problema das unidades tendrem uma unidade na muralha lá de ré. Esse problema das unidades tendrem uma unidade na muralha lá de arrapalhar a perseguição é complicado. Vou atacar esse senhor da guerra aqui, ele tá voltando, o Goroque tá bem tranquilo aí, aí eu vou te curar só pra gastar habilidade mesmo. Mais uma vitória, com isso pegamos a cidade principal do clã Pesteras, e destruímos o primeiro clã de Skavens da Lustria. Ok, vamos ocupar essa aqui também, eu vou subjulgar Skavens, porque que eu faria isso? A parte 1 é que tinha um cara pro lado de fora, esse aí ele vai fazer a cerca da minha cidade ainda. Rito desbloqueado, rito da ferocidade, um rito antigo que revigora os répteis que enfrentam outros invasores, intrusos e servos do antigo inimigo. Ahn, é, aumenta os spores pós-batalha, é bem interessante até. Então vamos colocar aqui agora, esse aqui eu acho muito bom, que aumenta a diminuição da hora de liderança 50%, que é muita coisa. É... eu acho que vou até colocar ele agora, na real. Que leva que a gente libera nossa arma, nível 9, e o escudo nível 14. Tem uns benefícios muito bons os escudos aí. Essa aqui pode tirar, que eu não vou conseguir recrutar nada agora, que eles vão fazer o cerco mesmo. Ahn, eu acho que eu vou melhorar isso aqui agora, só pra gente poder pegar tecnologia. Qual que é a tecnologia que libera? Placa dos Saurios. Placa dos Saurios é essa aqui. Aumenta a defesa corpo a corpo e ataque, etc. Atributos deles. Aí depois eu vou liberar essa aqui, que reduz ainda mais a manutenção, acredito, né? Na verdade não, porque precisaria de todas essas aqui, eu acho. É, acho que é isso. Bom, aqui seria bom colocar um negócio aqui da crescimento, né? Na verdade, agora. Pra eu poder melhorar a Itza, logo ganhar mais slots de construção. E liberar dinossauros o quanto antes. Mas já que sobrou dinheiro, vamos pegar aqui também, vai, esse aqui. Quanto mais cedo pesquisar alguma coisa, é melhor. Tá, aqui na costa do Manguesal é o porto que eu quero. Mas eu acho que eu vou vir primeiro pra Marcos Ancestrais, porque por ser uma ruína e eu ter uma cidade aqui em cima, se tiver algum Skaven aqui, ele pode querer vir atacar aqui enquanto eu ataco o porto. Então eu acho que eu vou pegar aqui primeiro, depois eu vou atacar essa cidade aqui dos elfos negros, pra pegar o ouro deles, e depois eu pego a costa. Porque aqui também é um porto, então tá de boa. O problema aqui vai ser só corrupção mesmo, por enquanto é ordem pública. Então eu vou até parar de cobrar tributo, e vamos passar o turno. Eles encontraram algumas criaturas cuja existência era incompatível com seus planos futuros. Com o clima aquecido, os sauros foram criados para destruir essas anomalias, e logo vastos exércitos marcharam para a guerra. Uma luta para erradicar as raças nativas que precisavam ser removidas. Os antigos usavam com frequência os portais polares para viajar pelo cosmos, mas enquanto isso, criavam novas genes de islã para executar seus planos. Impacto de inagressão? Por enquanto não me interessa. Enquanto os sauros trouxeram ordem ao mundo com suas brutais campanhas de destruição, grandes projetos foram empreendidos. Por ordem dos antigos, os islãs estabeleceram as cidades-tempos da floresta tecopical, na região que um dia se tornaria Lústiga. Os calangos eram os técnicos e os superintendentes. Era o papel deles dirigir as bestas de carga para carregar e carregar as cargas pesadas. Dessa maneira, os homens-lagartos construíram estruturas fabulosas que se erguiam acima das selvas fumegantes. As instruções dos antigos para os islãs foram muito específicas quanto aos locais onde as cidades-templos e muitas outras maravilhas arquitetônicas foram construídas em todo o mundo. Cada um foi levantado intencionalmente para formar um nexo vital e uma rede geomântica de abrangência mundial, uma matriz interligada de energia natural da Terra que abrangia o planeta. Tá, vamos só terminar de matar esse cara aqui. Aquela peste ali destruídos agora de vez. E agora a gente pode vir aqui para Marcas Ancestrais. Eu vou até em marcha para ter certeza que eu vou alcançar ali no próximo turno. Não quero que eles tenham tempo de se defender. Tá, agora aqui eu vou colocar... Aqui eu acho, né? Ou seria bom focar em manutenção já? É sempre bom focar em manutenção. Aqui libera o nível 6, que também é muito interessante. Como eu vou colocar mais aqui no começo, eu acho que é melhor... focar agora. Deixa eu ver. Passando o carro do abacaxi na rua aqui, gente. Então, ignora, tá? Ah, chance de ser de emboscada aumentada, custo de recrutamento diminuível, imaculada... Ah, põe aqui mesmo. A placa da Gênese. Vamos colocar aqui, então, as três aqui. Eu achei que era outra que ia liberar. Ou eu construí outro negócio e nem percebi. Ah, esse aqui. Próximo, então, a gente ataca ali a marcas ancestrais. Se volta o carro parar na minha rua ainda, né? Cada local foi ligado ao próximo e os antigos foram capazes de recorrer a esse vasto reservatório de energia para manipular inúmeros dispositivos e encantos de grande poder. Os magos sacerdotes de Islã também foram capazes de acessar a teia geomântica. E com suas energias, eles poderiam mudar os continentes e ajudar ainda mais os planos incognoscíveis dos antigos. Desde que cada elo permanecesse conectado. Eles poderiam ser usados para se comunicar terapaticamente uns com os outros a grandes distâncias, ao entrar em transe. Na próxima parte, a gente vai falar sobre a grande catástrofe, mas para essa, vamos ficar só por isso mesmo. Então, como eu disse, eu ainda vou fazer um vídeo separado deles, mas eu vou continuar falando a história das facções na campanha que eu jogo. Porque eu sei que tem gente que assiste meus vídeos mais para ver as histórias. E tem gente que também gosta de ver as batalhas. Então, para não separar os dois, eu vou fazer o vídeo das histórias lá mesmo. Só para a galera que quiser ver só a história aqui, entra no canal só para isso. E eu vou continuar fazendo os vídeos normais aqui, com a gameplay e a história, para a galera que quiser ver a história do senhor, no caso. Mas no vídeo da facção, eu vou tentar englobar a história de todos, tá? Não sei se eu vou fazer vídeo só para a história de algum senhor específico. Eu acho melhor englobar a história da facção inteira. Tá, vamos atacar aqui a marca dos ancestrais. Temos skavings aqui, bastante skavings na real. É uma batalha relativamente fácil, só tem ratalhada, então acho que essa aqui eu não vou lutar não. Vamos ganhar tempo aí, vai. Oi, exterminador. Skavings são uma doença, um câncer e metástase. Você são uma epidemia e nós somos a cura. Conquistou vitória sobre os skavings várias vezes. Cruzada. Essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e suas anjos por batalhas. Lutou em várias batalhas muito distantes da capital. Verdade. Tá, eu vou deixar essa aqui na real só por causa da guarnição. Vamos colocar aqui agora o Grande Lagarto Albino. Vamos ganhar essa habilidade aí do Grande Lagarto Albino. Então, um aumento de ataque e defesa corpo a corpo e vigor perfeito para a gente. Aqui a gente vai pegar, deixa eu ver, mais um desse, né? Para fechar seis aqui. Aqui vamos construir o que? Altar dos Pássaros. Não, vamos começar acho que com esse aqui, né? Recursos. Ordem Pública eu não posso pegar ainda. Ah, pega esse aqui, vai. Tá, três turnos para melhorar aí, que você precisa de 4.200. Acho que dá para atacar aqui tranquilo, porque eles não tem quase nada no exército. Não sei onde que eles foram com o exército deles. Ah, eles pegaram sangrento aqui. E tem sete presos militares. Provavelmente o exército do Lockyer que está ali. Mas acho que eu vou pegar com os do Manguesal primeiro. Deixa eu ver com quem que eles estão em guerra. Ah, com os Amontinados e o clã Achaxin. Que provavelmente está aqui em Rolotau, eu acho. Que essa aqui é a província deles, né? E, não, esse Imaculado aqui está de boa. Não tem Corpo Santos Cave, hein? Então eles estão aqui em Chacua. Bom, se eles quiserem atacar isso primeiro, eles vão ter uma bela surpresa com a guarnição dele. Que ela já começa bem forte. Vamos passar o turno mais uma vez, antes de eu encerrar essa parte. Que já está bem grande até para o tempo normal de vídeo que eu faço. Aí o Lockyer aí, juntando exércitos aparentemente. Não, está separado ainda. Se tivesse só a barca ali, ia estar de boa. Porque, se vocês lembram, naquela campanha do Scroll, do lendário que eu fiz em live, a gente tinha deixado todas as... A gente pegou todas as cidades dessa frota aqui e só sobrou uma Arca Negra do lado de fora. E como a Arca Negra não consegue desembarcar, eles não conseguem atacar ninguém. Aí ficaram só rondando para lá e para cá, pelo mapa, atacando os exércitos do mar. Tá, essas aí são as facções novas da Bretonha. Caso vocês não tenham percebido ali em cima ainda. Cada Ducado virou uma facção específica agora. Do jeito que eu contei lá na história para vocês. Esteja em guerra com a seguinte facção. Clã Cuspel. Todos os vermes devem ser expurgados deste mundo. Isso é um decreto cósmico. O desejo absoluto do Tzotek. Vamos começar. Ok. Tá, melhorou aqui a mina de ouro. Então, gente, para essa parte do Goró que vai ficar por isso mesmo. Então, se você gostou, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Lembre-se sempre de compartilhar os vídeos. É muito importante para ajudar o canal a crescer aqui. Divulgue uma playlist inteira de alguma facção que você acha que foi legal a campanha para a galera conhecer o canal. Sempre deixe o like aí. Comente o que você está achando do vídeo. Muito legal ler os comentários de vocês. Meio que incentiva a continuar fazendo. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Goró aqui. E tchau.